Ah, e também, agora, não tem limite pro quanto as canas de açúcar podem ter que crescer, então essa pode literalmente ir até o infinito. Meu Deus. Até o... é sério, o limite de crescimento da cana de açúcar agora é o máximo que o Minecraft permite. Então você consegue encontrar umas coisinhas naturalmente gigantes, não estranho. E os spawners agora podem ser modificados, então tipo assim... É, se você for ver lá o Monster Spawner, se você coloca açúcar, ele vai diminuir o delay pra spawnar. Pode aumentar o delay de spawnar, pode aumentar a quantidade de spawner, pode aumentar a quantidade máxima de criatura. Pode... um ovo de dragão pode ignorar as condições de spawn, então ele vai spawnar em qualquer momento. E uma estrela do Nether pode ignorar o bagulho de ter que ficar perto de player, pra funcionar. Ah, então tipo, fica... é um chunk loader. Uhum. Não, não é um chunk loader, mas ele não precisa ficar perto pra você funcionar. É que o spawner só funciona se você tiver, sei lá, 10 blocos de distância dele. Ah, não. Tem que pegar o... o encantamento de Capturing. Ah, é verdade. Capturing é pra você... Uhum. É, eu li... é exatamente por isso que eu tô falando. É de preto. Você consegue pegar o ovo de spawn da criatura e quando você clica com o botão de direita no spawner, você... Ele vira o spawner, é. Uhum. O spawner vira spawn daquela criatura. Eu acho que vai ter naquela mesa encantada roubada que eu tenho. É, eu vou... eu quero... Não, eu tenho um creeper na nossa base. Oh, oh! Ah, aqui, ó. Capturing 1. Consegui colocar. 2 já não tem XP. Pelo menos a gente tem 1. Uhum. Melhor do que nada. É só ficar matando. Só que tem que matar bastante vaca, véi. É, é que você quer me dropar aqui aí? Eu vou matando. Isso eu não vou fazer nada. Se você quiser. Ah, vai caminhar aqui. Vamos aqui, ó. Trigo. E a... Espadona. Pode ficar caminhão comigo. Não, eu vou pegar uma melhor aqui que eu tenho. Que você não pegou. Ok, ó. Vamos ver aqui, ó. Qual... O que a gente vai precisar? Vai precisar de açúcar. Então... Caraca, eu não tenho nem cana de açúcar, véi. Com certeza que não tem. Não tem, acabei de procurar. É, mas a gente tá do lado de um pão. Um pão não vai ter, véi. Sabe o que seria interessante também? Hum. Usar esse encantamento aqui de capturing. Matar o Iter e ver se vem... Ou de spanner dele? É, porque ele já dá o osso e aí a gente tem chance também de pegar o... Tô aí, ó. Ah, é mesmo. Não é Ender IO, né? Ou é? Não. Pô, tô com cinco pérola doente. A gente precisa do bagulho pra matar os bichos, né? O que a gente usa mesmo? É... Spike. Tem um obsidian spike, só. Tem que ver se ele vai dar dano. Vai. Ou se vai. Ele dá um dano até que bem favorável, véi. Mas ele dá um pouquinho de repulsão. Mas isso daí é fácil de... Arrumar aqui, ó. Deixa eu só fazer um teste. Onde é que você tá? Um pouquinho. Um pouquinho? Você tá quase no mar, não tá? Não. Como é que abre o mapa? É. O negócio é fortinho, viu? Eu com a armadura tô levando dano? Bastante até? Isso daqui vai matar fácil, hein, o bicho? Deixa eu ver uma coisa. Sem armadura. Isso daqui dá... Nossa senhora. Esses spike aí, esses obsidian spike, eles é usado no boss. Tipo assim, o boss do fóssil gera eles. Então eles é... Ah... Tá forte. Muito forte, cara. Eles dão dois de... Dois corações de dano. Quando eu tô sem armadura. Por segundo. Ó, a gente vai precisar de açúcar. Pra minimizar o spawn delay. Vai precisar de olho de aranha fermentado. Pra poder... Coisar. Vai precisar de guest tier. Ó, açúcar. Nossa, tem tubarão na área, mano. Tem. Sim, eu estou no oceano. Eu sabia. Eu? Eu sabia. Vou roubar os spawners de blaze da fortaleza. E também depois vou procurar por mais daqueles spawners que a gente encontra no meu danado, sabe? Não, que nada. Isso daqui só vai funcionar com... Olha. Valeu. A ovelha, ela só spawna com... Em... Coisinha com grama. Ah... Putz. Não, mas relaxa. A gente tem que... Não, não, não. É, vamos... Vamos falar mais dois pra baixo. Que eu acho. É, mas a gente tem... Coisinha com grama aqui, será? Não, é. A gente pode estar esperando. Ah, aqui é o desbloque. Aí, pronto. Pronto, já fiz as modificações necessárias no spawner. Meu Deus. Oi. Toma. Seu coisinha tá ligado, viu? Seu jetpack. É, eu te peguei já. Venha. Me siga. Tentado. Não, pô. Acabei de jogar. Aqui! Achei. Mano, ô. Tava perto, tá? Sem intenção. Sem intenção, não tava tão errado. Olha, diamante. Olha, desculpa. Ué, mas que... Tá pra baixo? Não, não tá pra baixo. Ué. Spawnou bugado? Spawnou bugado, véi! Tô. É, bro. É... Tudo bem se eu reiniciar o mapa rapidão, só pra habilitar os comandos e ver que se realmente for... Coisou bugado? Ah, não. Não coisou bugado, não. Dá pra ver pro minimapa, tô maluco. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse canto aí tava bugado mesmo. Tá, eu... Tudo certo. Vem na Fartropa, do Swimpen Edge. Olha, o coisinho de Dodô, eficiência 5. Tá pronto. Tá pronto. Tô. Tá, sim, fica muito mais fácil. É que você está voando? Tá, é claro que você está voando. Tá, não é o vídeo? Música 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 Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE DO FIM MS Resistir Resistir RANDOMA HIT MF Da xp Bastante VWAM É funciona A CIDADE DO FIM Você viu o coisinha? Ah Aí, ó. É... Cria um outro esqueleto. Coloca um outro esqueleto. Que eu coloco. Ô, louco. Já aumentei a velocidade pra caramba disso daí. Você quer que coloque um outro spawner? É, que aí eu tento colocar esse esqueleto. Mas aí vai jogar tudo pro... Ah, depois a gente faz o sistema pra separar, vai.